E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E hoje nós temos um vídeo especial, tá certo? É um deck profile, um deck de necrois que ficou no top 4, né? Aqui na nossa loja, a Dopacard Story aqui de Salvador, no domingo, dia 18, tá certo? Ele chegou no top 4, enfrentando um Eldritch, certo? Que infelizmente ele perdeu, mas foi um ótimo empenho que ele teve, tá certo? Aí eu pedi pra ele que ele gravasse um vídeo daqui, mostrando a decklist dele, tá certo? E algum combo básico que ele achava legal, tá certo? Então, no vídeo de hoje ele vai mostrar pra você. E já fica o convite, tá certo? Pra você, de qualquer lugar do país ou do mundo, que joga de Ritual, tá certo? Que joga com seus amigos, que joga na sua UTS, na sua loja local. Se você topar em algum torneio, se você ganhar em algum torneio, ou simplesmente você quiser mostrar o seu deck pro pessoal, porque você acha que tem alguma ideia legal, inovadora, que você nunca viu em lugar nenhum, você pode gravar um vídeo e me mandar, que eu posto aqui no canal, tá certo? Bem, fica o convite, quem quiser se inscrever no canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com seus amigos, tá certo? Não esqueçam que aqui no canal tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, e de vez em quando sai o vídeo extra pela semana, tá certo? Bem, muito obrigado e vamos pra decklist do Bruno, que jogou de Necroz, tá certo? Depois da vinheta. Vou mostrar o decklist de Necroz aqui. São três Bilanex, três Unicorn, dois Trichunda, dois Cláusulas, três Valk, um Agunguini e um DSSVA. Os Monstros, três Churichis e uma Princesa. Os Ipikatente, dois Talismanera, dois Kindle, duas Pensonpune, dois de carga, três Manjum, uma Benta e um Ventimundo. As Spells, eu usei duas de carga, dois Cadascope, dois Cinco e dois Nervos. E aqui as Steepers, não pode faltar nunca. Três Prep e um Refusso. Extra Deck, eu usei uma Chama Sagrada, Netflix, sei lá o que. Alvo de Cadascope, um Nível 6, um 9, um 10, um 11 e um 12. 6, 9, 10, 11, 12. Mais três Alvos aqui, dois Elds e uma Elda. Isso tudo de Cadascope. eu usei uma Photo Fortress, mas eu não fiz nenhuma vez. Rank 4, um Castelo, um Exiton, um Emerald, um Tornado e um MVP aqui, o Cowboy. Por último aqui, eu vou sair de deck, eu usei três System Down, esse jogo contra o deck de Máquina, Orkust, esse é o arrofim. Deck de Combo, três Lavagole, três Dark Rural No More, deck de Spy Thread, três MST, três Denkose. Pronto, tá aí o deck. Esse combo aqui, que dá pra fazer com duas cartas, é o combo no turno 1, que você tenta procurar fazer. É... Implication, revela, especial, traz ele, efeito dele, traz a Bente. Descarta o Brianeck, pra buscar o Cláusulas, descarta o Cláusulas, pra buscar a Cycle, usa Cycle, faz o Brianeck, tributando a Bente, efeito da Bente, busca uma Fada, tributa os dois, e pica-teixo, e bota eles dois. Com as outras três caças, que você tem na mão, normalmente você consegue também, terminar o campo com, além deles dois, a Unicorn. E com, enfim, outras Hand Traps na mão, pra poder defender o próprio campo. Valkyrie, ou Ogmini, Cecilia, né, Trichura, enfim.